Bom dia, bota de bolas do que para o nosso vídeo de hoje, vamos jogar Raiden nesse sábado lindo, né, não sei se você está lindo, mas o que eu estou, né, vamos lá, eu nunca joguei esse jogo, então vai ser a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, tá, então vamos lá, né, vamos ver como esse jogo aí, está cheio de bicho, não sei porquê, tá, mas vamos ver, nossa, olha isso, Helcami, blá, 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 saudações do seu tio, oh, então você gostaria de ser fazendeiro, no, eu decidi me aposentar, fazenda é sua se quiser, o no, lá vamos nós, uma vida no campo me espera, xerooka, bicho, xerooka, Olha os porcos vando lá, olha os porcos vando lá, tá, ok, estou nem aí, tá, galera, olá, eu sou o Sr. Sr. Wigger, e eu vou ajudar você com sua nova fazenda, colher, colher aqui, né, galera, vamos colher, Toque um campo de trigo e pegue a foice depois faça colher e passa a foice sobre o trigo Wtf... Ih, tem um carteiro ali Toque um campo vazio Depois arraste o trigo pelos campos Para semear As sementes precisam de tempo para crescer Quando colhido, cada lote Não sei o que Sabia não Caraca, sabia não Toque na sua casa E pincha arrastando o pincel sobre ela Se eu não quiser Nossa mano, só pintando limpa tudo Tá legal, o celeiro também Precisa de uma pintura Sabia não Bonito, vamos limpar tudo só com uma pintada Pinte o silo também Mas tu quer que eu pinte tudo Tá bom né Vamos ver Ótimo, agora vamos convidar Algumas amigas não sei o que né Primeiro toque na lana para removê-las Para removê-las Ai consegui Comprei três galinhas Ah, tô ligado porque tem aquela coxa Acho que uma galinha tem um galinheiro Pô, que isso mano Que galinha é essa Vamos comprar outra galinha Mano, olha essa galinha mano Você é louco Precisa de galinha aí Nada a ver Quero até comprar mais uma galinha Mano, você quer deixar eu Dinheiro é? Ah, tô com fome Ah tá, atendi Ah tá, atendi Come isso Tu se quer Você come nada Você não come aqui Não é? Não pronto Só isso né Troque uma galinha e depois botando Sali a sua das vezes Ah, ovo excelente Meu Deus Que piada ruim Ah, tá, continua Vamos lá Acelera a segunda galinha também Se eu não quiser Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Tá, extraor divinário Nossa senhora Agora acelera a última galinha Qual que é a última essa? E aí Recolher os ovos Tá legal Sabia não Sabia não Sabia não Sabia não Sabia não Sabia não Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Temos um visitante Toca nele pra ver o que ele tem que dizer Como vai? Eu sou o Marco Ser impulsável pelo velho moitinho A perto da cidade Como se chama Essa sua linda fazenda É só chegava Só mais Vai ser Brawl Stars PTB Tá, é bom ter alguém tomando conta deste lugar Bem, nós vamos por ali É Ótimo Que tal transformar todo esse trigo em pão Como uma nova padaria Abra o menu da loja Tocando no botão do canto Infedir em viso esquerdo Compre uma padaria Arrastando até o terreno As complica Eu não sei o que você tá falando Ai, que novidades Tá correndo Pé Lendo raio de um pão Tá foca? Tá É aqui? Tá É aqui Uma padaria Que é isso, meu irmão? Ah, então não preciso Ou coisa Vai fazer uma padaria aqui do lado Do trigo Bram, bram, bram Bram, bram Bram, bram Bram, bram Ah, vai logo Pronto Uh, agora ia ter construção de manzolota Ah, subiu ou não? Estou aqui na padaria Transformando Eu vou fazer mais um? Tá bom E agora? Puta 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 A dança lida Vamos lá Animais felizes alegram a fazenda Nunca deixe seus animais com fome Construa sua fábrica de ração Compra uma fábrica de ração Arrastando até a loja Até o terreno Ai ai, tá bom Aqui, ó Colocar aqui, ó Tchim Ela subordineu se desbloqueou novas melhorias Três novas lojas Tá Tem de nada que ele falou? Vou colocar campo? Tá bom Tá, tá Abre o menu da loja Ah E cultiva do terreno Ah 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 Agora é Mil Oh Mil Bom m Nã 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 Pronto Ué Tô vindo uma moça Se é que é moça Ô Tapa A outra vizinha Melhor perguntar o que ela deseja o coisa a brigando esse cheiro maravilhoso está vindo daqui a me desculpe os meus modos meu nome é joana não poderia me vender isso 1 por 11 não 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 assim mais barato é um tipo assim mesmo sorriso já se aqui está não lamento espere um pouco se que está seu negócio está crescendo continuar com a mulher plantações a ser pães para vender não sabia não e que que isso não sei o que que é isso não é só clicar aqui não é aqui não é que eu sei que não é o que é isso o aniversário do rei de rei de completo 7 anos somos muitos animais para se comemorar esse momento nesse nosso aniversário vou dizer que é um presente que está de decoração exclusiva do bolo mais voltado essa decoração exclusiva do bolo mais voltado agradeceram por jogar durante todos esses anos um abraço aqui de rei de caraca que legal mano que top top 7 anos de raidez vem fazer isso mano me brigar me brigaram me brigado super céu não acho que exagera um pouquinho e que isso está vendo um carro ali o caminhão de entregas chegou prepare-se para uma chorada de pedidos e lascou agora o quadro de pedido mostra quais pedidos estão depois níveis ganha dinheiro especialmente entregando tá toque no caminhão e no quadro de pedidos para fazer essa primeira entrega estou sendo pedido descreta jardim de infância vai leva aí vai meu amigo e lá vai ele o caminhão de entrega está caminho do jardim de infância agora a car likes aí Nesse EX pueda honestão cheia aqui não se ajude param nos Esse vídeo já tá ficando por aqui Até o próximo e... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí